Olá, meus alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Bem, crianças, hoje vamos estudar matemática e o assunto de hoje é representação de quantidades. Então, podemos representar a quantidade usando peças de um material dourado. Vamos observar aqui, olha só. Um cubinho aqui vale uma unidade. Uma barra de dez cubinhos vale uma dezena. Então, olha aqui. Essa peça aqui é um cubinho e esta peça aqui é uma barra. Então, para representar uma unidade, está certo? Usamos um cubinho e para representar uma dezena, usamos uma barra. Vamos agora aqui representar as quantidades. Olha só aqui. Aqui eu tenho nove unidades, então eu vou usar nove cubinhos. E aqui eu tenho dez unidades ou uma dezena. Eu vou usar o quê? Dez cubinhos. Está certo? Então, podemos trocar dez cubinhos por uma barra, que vale uma dezena. E aqui na atividade abaixo, são duas atividades aqui. Vocês vão utilizar o material de apoio, que eu vou mostrar para vocês, está certo? Que está lá, está lá no final quase do livro, está certo? E vocês vão recortar os cubinhos e as barras para fazer as questões, está certo? E aqui, eles estão pedindo o quê? Para vocês representar uma dezena, está certo? Usando a menor quantidade possível. Então, vocês vão utilizar o quê? Uma barra, que representa uma dezena. E aqui, crianças? Vocês vão representar o número vinte e cinco. Vinte. Quantas barras eu devo usar? Duas barras, porque uma barra é dez e a outra também é dez. Então, dez mais dez, vinte. E quantas unidades? Cinco, não é mesmo? Então, cinco cubinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, representei o número vinte e cinco. E aqui ao lado está o que é cubinho? O cubinho representa uma unidade. E a barra? A barra representa uma dezena. Vou mostrar para vocês onde fica o material de apoio que vocês vão utilizar para realizar estas duas atividades. Olha só, crianças. Então, está aqui, olha, material de apoio. Está após a disciplina de história, certo? Aí, vocês vão folheando até chegar à página de vocês. Olha aqui. Página 17. Tem que ser a mesma página, certo? E aqui estão os cubinhos, que valem as unidades. E aqui as barras. Certo? Que cada barra vale uma dezena. E vocês vão recortar e realizar a atividade proposta. Certo? Agora, vamos para a página 18. Vamos para atividades. Aqui tem mais atividades. Então, vocês vão escrever no quadro das unidades, das unidades de dezenas, certo? As quantidades representadas. Vamos ver quais são as quantidades representadas. Aqui, vamos no primeiro quadro. Olha só. O que está representando aqui esta barra? Uma dezena, não é mesmo? E aqui, os cubinhos. Cada cubinho, uma unidade, não é mesmo? Então, uma dezena. Quantas unidades? Uma, duas, três. Então, dez mais três representa o quê? O número treze, não é mesmo? Então, vocês vão colocar o três na casa das unidades e o um na casa das dezenas, que é uma dezena, não é mesmo? Dez mais três. E agora, uma barra, dez, mais nove unidades. Então, vocês vão colocar nove unidades, que são nove cubinhos, que vale uma unidade cada. E uma dezena, que é uma barra. E assim, vocês vão fazendo as demais questões, tá? Sempre lembrando que cada barra é uma dezena. Então, na número dois, para esta atividade, você vai precisar das barras e dos cubinhos do material dourado. Represente as quantidades sobre sua mesa. Depois, complete o quadro com os números que estão faltando. Então, vocês vão pegar três dezenas, que são três barras. Vocês vão colocar sobre suas mesas, né? E vão saber a quantidade, quanto vale três dezenas. Então, três dezenas são três barras de dez. Então, é dez mais dez mais dez, que vai dar trinta. Então, resultado trinta. Vocês vão colocar zero nas unidades. E três dezenas na casa das dezenas, certo? E aqui, cinco dezenas e duas unidades. Então, cinco dezenas são cinco barras. Vocês vão saber qual é a quantidade de cinco dezenas, certo? E duas unidades. Aí, depois, vocês vão escrever o nome do número. E logo, também, vocês vão completar o quadro das unidades. Depois do resultado, vocês vão colocar onde é a unidade e onde vai ficar o número das dezenas, tá? Está certo? Por exemplo, vamos fazer mais esta aqui. Cinco dezenas são cinco barras de dez. Dez mais dez mais dez mais dez mais dez, que vai dar cinquenta, não é mesmo? E duas unidades. Então, aí, aqui, vocês vão escrever cinquenta e dois. E na casa das unidades, vocês vão colocar dois, que é unidade, dois. E cinco dezenas, que é cinquenta. Vocês vão colocar na casa das dezenas. E assim, crianças, vão fazendo as demais, está certo? Então, crianças, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, vamos continuar a atividade, está certo? Na página vinte e vinte e um, vamos dar continuidade. E também, crianças, está sendo enviado um material de apoio, está certo? Para ficar bem, bem melhor, né? Para ficar bem mais compreensível, está certo? Então, um beijo e fique com Deus.